Vamos ver agora um vídeo sobre o ProSolo, um programa que reúne diversos parceiros e tem como objetivo conscientizar e ajudar o produtor rural a ter de volta a riqueza do solo. Terra. Existe uma razão para ser este o nome do nosso planeta. O solo é um verdadeiro milagre vivo e a vida obedece um ciclo. Em uma mão cheia de terra, pode haver mais organismos do que pessoas no mundo inteiro. Cerca de 95% de todos os alimentos que consumimos são providos pelo solo, fazendo do trabalho no campo um dos mais importantes para a nossa sociedade. O Paraná é uma potência agrícola. Um dos maiores produtores brasileiros de grãos e de proteína animal, com recordes de produtividade e de exportação. Utilizando técnicas adequadas de manejo e conservação do solo e água, pequenos, médios e grandes produtores têm alcançado bons resultados com ganhos de produtividade. Nosso estado já foi modelo de conservação do solo. Mas nos últimos anos, esse cenário está mudando. Não temos mais fronteira agrícola e as lavouras estão perdendo produtividade. Os efeitos climáticos aliados à baixa qualidade do plantio direto estão resultando em problemas como a poluição dos rios e a erosão. Os rios estão sendo assoreados e a água da chuva está levando com ela a camada mais fértil do nosso solo. Isso tem gerado impactos ambientais e econômicos negativos, além de transtornos sociais. Para reverter esse quadro, precisamos unir forças com você, agricultor, para a aplicação correta das boas práticas de manejo e conservação do solo e da água. Através do ProSolo Paraná, Programa Integrado de Conservação do Solo e Água do Paraná. O objetivo do programa é compartilhar experiências que vão garantir uma boa agricultura e uma crescente produtividade agrícola. Apoiado por ações integradas de capacitação técnica e pesquisa. A conservação do solo e da água é essencial para que o produtor rural tenha uma produção sustentável, promovendo o crescimento econômico, social e ambiental do Estado. Cuidar do solo é cuidar do seu patrimônio. É o respeito com o presente. É a certeza do futuro. Juntos, vamos fazer novamente com que o solo paranaense seja o mais competitivo do país. Convidamos você, produtor rural, a conhecer melhor o ProSolo. Acesse www.prosolo.pr.gov.br Para aderir ao ProSolo, procure o escritório da Emater mais próximo. Patrocínio Itaipu Tchau! Tchau! Obrigado.